Ok, pessoal, esta mensagem vai para o Cota Riquinho, um Cota que eu respeito muito. Cota Riquinho, o Cota mexeu com a nossa cultura rolando. O Cota trouxe grandes figuras americanas, físicos, muitos cantores, mascotes. É assim, mais velho. Encontra só aqui, é assim, mais velho. Esses putos que agora estão realizando festa, tem feito isso. E o Cota que não tem? Cota, mesmo se juntar com eles, não vai dar certo, meu Cota. Continua dando moratuas festas assim na rua, no gueto. Pode ir no Samizanga me procurar. Vou dar umas ideias entre os outros, Cota. Esses minutos estão vindo com muita força, mandam lavar aí o... O que? O salão. Pra ter você, Cota, tô tempo agora, tô tempo era antes. Aqui, esses minutos, eles todos então enxergam. Epa, deixa eles, senão vai trazer problema. Obrigado.